Saudade, eu te matei de fome E tarde, eu te entrei de mágoa Se hoje eu já não sei o teu nome Teu rosco nunca me deu trégua Milagre seria me ver O amor, essa flor perene Que brota na lua negra Que seca, mas nunca morre Verdade, eu te cerquei de longe E tarde, eu encostei do medo Se ontem eu cantei o seu nome O eco já não morre cedo Milagre seria não ter O amor, essa rima breve Que o brilho da lua cheia Acorda de um som leve Ireni, oh, Ireni Ireni, oh, Ireni Ireni, oh, Ireni Ireni, oh, Ireni Amém.